Queridos e queridas, bem-vindos ao canal Sua Filosofia. Estamos aqui hoje no Dia dos Namorados, no Calçadão de Londrina. E a ideia principal é perguntar para as pessoas o que é o amor. E a partir disso, fazer uma reflexão, claro, com os nossos filósofos tão queridos. Então, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar, porque hoje vai sair daqui muita reflexão boa. Bora lá então? Gente, eu estou aqui com a Maria do Carmo. Maria do Carmo, vou perguntar para a senhora então, o que é o amor? Para a senhora, o que significa o amor? Pode abrir o coração. Ah, o amor é uma coisa bonita de se viver, né? Quando se é vivido em dois, ao mesmo tempo. E também tem o amor dos filhos, o amor dos pais, que hoje está muito difícil. O amor dos pais com os filhos, os filhos mais com os pais. Por que a senhora acha que está difícil? É porque os filhos hoje estão muito incompreensivos, né? Porque as atitudes deles hoje é difícil para a gente compreender. Porque no nosso tempo era mais severo, era mais bonito. E hoje já está mais difícil de se compreender os jovens de hoje. Sim. Então, mas desde que seja, desde a criança, sendo explicado o que é a união, porque o amor é uma união, né? Com certeza. Aí, eles, que nem eu, tenho uma filha, tenho três netos. Ai, que legal. E graças a Deus, para mim, eles nunca me faltaram com respeito. Então, eu acho que o amor é isso. Não é só o amor entre casal. O amor tem que ser entre família. Que bonito. Olha que legal o que a senhora falou. Amor é união, compreensão. Nossa, que coisa linda. Sim, tudo, tudo, tudo. Porque sem o amor, você não tem compreensão, você não tem nada, né? Com certeza. Gente, então aqui vamos receber mais duas pessoas maravilhosas para falar com a gente sobre o que é o amor. Estou falando com a? Júlia. E com a? Solange. Solange. Júlia, para você, o que é o amor? Para mim, o amor é quando você olha para uma pessoa que você gosta e você sente vontade de rir, mesmo quando for o dia mais triste da sua vida. Ai, que bonitinho. E a senhora, Solange, o que a senhora acha que é o amor, assim? Bem, amor, acho que é empatia, numa época dessa, né? Acho que a gente está vivendo essa dificuldade com saúde, eu acho que é empatia agora. É, eu acho que é o que significa o amor. E vocês acham, assim, que é possível sentir amores diferentes por coisas e pessoas diferentes? Exatamente, sim. Que legal. Gente, muito obrigado mesmo, tá? De verdade, muito obrigado por ajudar o canal. Gente, eu estou aqui, então, com mais um convidado, o Juninho. Juninho, explica para mim aí o que você acha, o que você pensa que é o amor. Explicar, né? Eu quero, assim, vou falar um pouco do que eu imagino e o que eu sinto, né? Eu acho que amor, cara, é sinceridade, né? É você ser verdadeiro com as pessoas que estão do seu lado, principalmente com os familiares, com as pessoas que você mais gosta, principalmente nesse momento agora, ela aflora um pouco mais quem está distante de quem realmente gosta. Mas amor, para mim, é ser verdadeiro. É ser sincero com a pessoa que você tem consideração e não fazer maldade, cara, para ninguém. Eu acho que o amor prospera onde não tem maldade, né? Quando eu vi você vindo com as suas crianças, eu fiquei, assim, super feliz, até falei para o Igor. Eu queria que você comentasse um pouco sobre como é a experiência, assim, do amor pelas crianças, pela família e tal. Ah, cara, isso aí, depois que você vira pai, né, cara, é uma coisa ímpar, né? Você pode ter todas as experiências no mundo, né? Mas a hora que você conhece esse amor por uma coisa que você mesmo fez, entendeu? Aí é inexplicável, eu acho que você vai até o limite por isso, entendeu? Eu acho que principalmente criança, né, cara? Quando tem a ver com criança, aflora mais ainda, né, esses sentimentos aí, cara. Você acha que o amor pode ser uma grande solução para esse momento difícil da pandemia? Eu acho que se não tiver amor agora, não tem nada, né? Amor, ele transcende o dinheiro, transcende o financeiro, né? Transcende família, mas eu acho que nesse momento de pandemia, onde as pessoas estão isoladas, estão solitárias, entendeu? As pessoas passando dificuldade financeira, eu acho que se não tiver amor é aí que acaba tudo mesmo. Eu acho que a solução agora é amar, é ter um pouco mais de felicidade, né? As pessoas procuram felicidade nesse momento difícil, né? Acho que é isso. Juninho, muito obrigado. Recebendo aqui mais dois convidados, a Brenda e o João. Gente, muito obrigado. Eu queria perguntar então, o que é o amor para você? O amor é uma palavra difícil de se explicar numa só palavra, amor. Amor é compaixão, se doar pelo próximo. Amor às vezes é se compadecer pelo outro. Amor às vezes é você dar o que você tem para o próximo, mesmo às vezes você não tendo nada. Mas é você doar pelo próximo. Amor é um mundo que a gente nunca vai ver o fim dele. Esse que é o amor. E assim, dentro de todos os tipos de amor que a gente pode ter, família, de relacionamentos, enfim. O que você acha que o amor pode ajudar o ser humano? Em tudo! Principalmente nesse momento de pandemia e tal. Em tudo, porque é um momento de pandemia. Num momento como esse, está todo mundo isolado na sua casa. A única coisa que não deixa a gente, digamos assim, perder a cabeça, perder a noção, é o amor. Porque você sabe que ali dentro da tua casa mora um pedacinho da pessoa que você ama. Você está ali naquele momento se preservando para proteger seu próximo, que é a pessoa que você é seu pai, sua mãe, seu irmão, às vezes o seu namorado, marido, filho. Então você está ali protegendo aquilo que você ama. Então isso que é o amor, é a proteção. E você acha assim, que essas datas, por exemplo, dia dos namorados, ajuda a gente a pensar melhor sobre o amor? Ou você acha que é só comércio? Não, ajuda sim. Esse é o momento que a gente tem para a gente estar celebrando o que é mais importante. Porque como a gente está no dia a dia, cai na rotina. Se declarar, se falar assim, eu te amo. Às vezes eu falo assim, ó mãe, ó pai, eu te amo. É bom falar para o pai e para a mãe. Se as pessoas soubessem o quanto é bom falar, eu te amo. Nossa, o mundo estaria bem melhor. Não estaria tão assim nesse século XXI que a gente está vivendo. Muito obrigado, Brenda, de verdade. Gente, o que é isso? O João, ele preferiu não falar, tá bom? Galera, tive a grata surpresa e a honra do Alisson aceitar o nosso convite. E eu vou perguntar para o cara, o músico, estava passando aqui emocionando a gente. Alisson, para você, o que é o amor? Cara, para mim o amor é um sentimento... É, tem vários tipos de amores, né? Mas o amor é quando você sente uma sintonia, uma vibração que te identifica, tá ligado? Ou tem uma música que fala que o amor é sem fronteiras. E é exatamente isso, né? Que legal. E na sua vida, se você tivesse que falar, quais são as pessoas que você mais ama? O que elas significam para você? Quem seria e o que elas significam? Cara, as pessoas que eu mais amo, primeiramente, vem assim, minha família, né? E, ah, quem sempre está no corre, assim, com a gente, né? Correria, tem artistas que a gente acaba virando irmãos, né? Não é nem amigo, né? A gente vira irmãos. E amor é isso, tá ligado? A gente ajudar, tá ligado? Saber ali, conhecer a pessoa certinho. E como que você expressa o seu amor através da música? Isso que eu queria perguntar, assim, de mais... Como que eu expresso? Cara, da melhor forma. Eu acho que a música é uma forma de mostrar o amor, entendeu? Você sente que as pessoas se emocionam, se apaixonam por causa disso? Sim, a música é isso, é sintonia, né? Galera, então, vimos agora as percepções das pessoas sobre o que é o amor, várias realidades diferentes, faixa etária, classe social, enfim, influência cultural, tudo isso determina em como nós enxergamos o amor. E o que a filosofia pode nos mostrar sobre isso? Obviamente, eu vou trazer aqui o nosso clássico Platão para falar um pouquinho sobre alguns tipos de amor. E a primeira concepção, obviamente, é o amor que nós chamamos de Eros. O amor Eros é aquele amor que age na falta, é o amor pela não presença, o amor na ausência. E aí, sabe quando a gente fala da cara metade, a tampa que falta da panela? O amor nos diz, segundo justamente essa falta, o que nós precisamos, aquilo que nos completa. Então, amar, segundo essa definição, seria buscar aquilo que nos torna completos, aquilo que nos torna cheios. Então, quando nós olhamos para a vida e sentimos que o ser é incompleto, sentimos a nossa incompletude, procuramos no outro, em outras coisas, em outras pessoas, justamente a nossa completude. Mas é claro, o amor, além de tudo, é atração, desejo, vontade, apetite. É justamente esse amor que move o dia dos namorados, o amor da paixão, do fogo, o amor do desejo. Temos também a ideia do amor que nos leva em relação à eternidade. Aquele amor que supera a morte, o amor que supera a nossa finitude. Então, quando você pega um pai e uma mãe que olha para os seus filhos e tem por ele amor, tem por ela amor, a ideia é justamente o quê? Que nesse filho e nessa filha há uma ideia de continuidade, não acaba, beleza? E por fim, também falar um pouquinho sobre a concepção de amor no sentido de ideias, no sentido de virtudes. Eu amo as pessoas porque elas têm qualidades, por conta do que elas podem me apresentar, porque elas podem me oferecer e do que elas me fazem ser melhor. Então, galera, hoje a gente refletiu um pouquinho sobre o amor. Platão, muito legal, as pessoas, muito legal. E eu pergunto para você, deixa aqui nos comentários o que é para você o amor, beleza? Para finalizar o nosso vídeo, então, ouça o Alisson Som, para colocar a gente nesse climinha gostoso, nesse climinha maravilhoso do assunto amor, beleza? Tchau, gente, até mais! Minha vida inteira está no bloco de notas do celular Tudo que eu não tenho por a gente falar, está escrito lá Às vezes quando tenho tempo eu paro pra pensar Naquele tempo mesmo que eu queria voltar Na moral, me ajude, meu Senhor Eu jurei pra mim mesmo que não ia ser mais uma canção de amor Na moral, me ajude, meu Senhor Eu jurei pra mim mesmo que não ia ser mais uma Mas o que eu posso fazer Se a dona dos meus pensamentos é você Meus amigos falam Que eu caí na ilusão E eu falo, mano Eu tô mesmo em multidão E eu não sei o que ela quer Mas eu sei o que eu quero Se nada der certo Pelo menos fui sincero E eu nem sei por que que tá diferente comigo Será que não quer que eu seja mesmo seu amigo Minha vontade agora é deslagar tudo e te ver Um minuto sem você É o suficiente pra eu me perder É o que eu quero Por que eu tenho tempo Na moral, me ajude, meu Senhor Eu jurei pra mim mesmo que não ia ser mais uma Canção de amor Na moral, me ajude, meu Senhor Eu jurei pra mim mesmo que não ia ser mais uma Canção de amor Canção de amor, yeah Canção de amor, yeah Na moral, me ajude, meu senhor Pois jurei pra mim mesmo que não ia ser mais uma Canção de amor Oh, gang, man Valeu, mano! Amém